E aí eu descobri o YouTube, aí eu achei o YouTube pra assistir, né? E eu comecei a achar as meninas de maquiagem americana. Então eu chegava em casa podre, exausta, aí qual que era a minha... Aquele... Ai, vou relaxar, tipo... Ficava no YouTube assistindo maquiagem, maquiagem, maquiagem deu... Tá com quantos anos mais ou menos aí? Quantos anos? Lembra? Uns 24, 25. É. Uns 25 anos, 25. E aí comecei a assistir maquiagem, maquiagem, maquiagem... Aí eu também trabalhava de babá, nas horas vagas. Que eu vou fazer o quê? Aí todo o dinheiro de babá... Eu falava pro Ricardo, ó, meu dinheiro da escola é nosso. Vou contribuir com a casa. Agora os meus bicos eu vou comprar a maquiagem dele. Tá bom, vai. Aí ficava comprando... Imagina, pagar 20, 30 dólares em pincel. Era, tipo, coisa de louco. Porque a gente usava aqueles de esponjinha. 20 dólares no pincel. Você teve o pincel da Sigma, que todo mundo queria? De nosso kit, em tudo, assim. Então foi, assim, muito... Assim, eu fixei naquilo. Tipo, não... Virou um vício. Eu fiquei assistindo, assistindo, assistindo. Foi aí que eu resolvi fazer o primeiro vídeo ensinando minha mãe a maquiar tudo que eu tava aprendendo com as americanas, entendeu? Mais uma leitoriedade que a gente vai entrar já já. Vamos pro Momento Jabá. Vamos, senhora. Momento Jabá. Tem Momento Jabá, sim, Orlando, que a gente traz o Momento Jabá lá diretamente do Brasil, né, Renato? É, a gente trouxe porque... O que acontece, Flávia? A gente só tá aqui em Orlando porque tem uma porção de empresas ajudando a gente, né? Com certeza. Muitas empresas acreditaram aqui no nosso projeto e entraram nessa. Então vamos mencionar todos eles, porque eles merecem muito. Merecem mesmo. Em Beleze, que tá sempre com a gente. Inclusive, perguntaram já aqui no chat qual é a cor do cabelo da Evelyn. Ah, eu não posso viver mais porque as pessoas só querem saber a cor. Em breve. Em breve teremos esse hino aí. Obrigada, amiga. Ó, Macro Baby, a melhor loja pra fazer enxoval aqui nos Estados Unidos. Amo. Camila's Restaurante, um pedacinho da comida brasileira aqui nos Estados Unidos. Aqui no Orlando, né, muito bacana. E as Brasil, Mag Store, eletrônicos, perfumes, óculos, relógio, tudo você encontra lá. O The Homes, que a casa que a Flávia adorou que a gente tá, é da O The Homes, eles alugaram pra gente. Isso que você não deu só de jogos, traga as crianças. E eles têm várias casas pra alugar, pode entrar em contato, atendimento em português, que é um diferencial. Muito. Nomo Viagens, que também patrocinou as suas passagens. E tem um projeto incrível de poupança viagem que ele te ajuda a planejar a sua própria próxima viagem. É muito legal. Flórida Rental Car. Flávia, como é a moradora daqui, sabe que sem carro você não faz nada aqui. Aqui não tem como. Aqui não tem como. Aqui não tem como, 40. Já tá. Então, precisou alugar um carro, Flórida Rental Car. Magic Tickets. Compre seus tickets pra todos os parques, também no Jeitinho Brasileiro. Quer? Tem o Guia também. Que eles vão levar a gente pro parque. Exatamente. Magic Ticket. Compre tickets pros parques com o Jeitinho Brasileiro. Entendeu? Pode parcelar. Jeitinho Brasileiro é parcelado. É tudo, é tudo bem. Jeitinho Brasileiro é parcelando as coisas, né? Magic Trip, uma agência que conecta, de relações de público, conecta marcas e influenciadores. E, obviamente, Evelyn Hagley Beauty. Porque, como eu falei ontem, eu sou minha própria velha da lancha que me patrocina. É isso mesmo. Evelyn, antes da gente partir um pouco mais pra frente, a gente esqueceu de fazer uma coisa lá no início do programa. Divulgar o Pix. E é verdade, gente. Olha, a gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo, né? No Rio Grande do Sul. Mas o Pix tava aparecendo, né? Mesmo eu não tendo falado, né? Tava aparecendo? Ou não tava? Tava esperando eu falar. Então, beleza. Bom, mas já tem, de qualquer forma, o link no box de informações. E tem o QR Code na tela, tá? Pra você ajudar na vaquinha do Badim. Que ele tá fazendo um trabalho, gente. Se você entrar no Instagram dele... Eu até peço que você olhe com um olhar realmente, assim, de... Você tem que ter força. Porque ele tá indo lá. Ele tá pessoalmente mostrando tudo que tá acontecendo. Então, assim, a gente pesquisou uma pessoa que estivesse fazendo um trabalho sério. Então, pode ajudar através da vaquinha ou através de Pix também. Tem o QR Code aí na tela. É só apontar a câmera do seu celular. E ajudar, né? Porque a gente, acho que junto a gente tá fazendo... Eu tô muito orgulhosa do nosso povo, assim. Eu vejo que tá todo mundo abraçando muito a causa. E, assim, óbvio que a gente não tem como controlar a chuva. A gente não tem como controlar nada. Eu vi que tá dando previsão de chuva. Mais chuva agora. Nessa semana. Nessa semana. Mas, se Deus quiser, vamos todo mundo em oração. Vamos estar orando pelo Rio Grande do Sul. E quem puder ajudar, puder doar. Uma coisa que eu não falei. A gente não conseguiu descobrir ainda. Por a gente estar aqui. Eu posso até ver isso pro programa de amanhã. Lugares pras pessoas... Postos de coleta de doação. Porque eu vi o Badim falando... Não, tem que estar... Pode falar, Vini. Correios. Correios, tá? Correios e a Azul. Então, mas tem que saber... Todo o Correio? Qualquer lugar, em qualquer cidade? Ótimo. Aeroporto, Procura Azul. Aeroporto, Procura Azul. E qualquer agência do Correio também tá recebendo doação. É isso mesmo? É isso. E olha só. E aqui no chat, a Carolina Paladine falou o seguinte. Divulguem, por favor, o canal da Adeline Camargo. Na Flórida, tem pontos de recolhimento de donativos para o Rio Grande do Sul. É o vídeo de hoje. A Azul fará o transporte das doações. É, parece que esse sábado vai sair um avião pro Brasil. Eu fico arrepiada, assim, porque, assim, gente, eu vi que a gente que tem filho, a gente já sabe que precisa o tempo todo de fralda, de água, de materiais básicos, né? E tá faltando tudo. Eu vi o Badin falando ontem que tava faltando fralda geriátrica também, fralda de criança, materiais de higiene, água, enfim. O que você puder doar, gente. Pensa o que você usa no seu dia a dia. Você para um pouquinho, vai lá e doa. E não tem esse negócio de um... Ah, eu só tenho esse pouquinho. Nesse pouquinho, vai juntar com outro pouquinho, que vai virar um montante. Pode falar. Certo. Vai botar no chat? É. Tá. O Renato vai colocar agora no chat o ponto exato aqui de Orlando, onde você pode colocar suas doações, que a Azul vai fazer esse translado até o Rio Grande do Sul, gente. E todo mundo em oração, né? Eu acho que é o que a gente pode fazer. E vai dar certo, né? É isso que a gente tem que ter fé. Mas tá aí o QR Code na tela, você pode ajudar, como eu falei, por Pixie e também pela vaquinha do Badim. Era isso, né, Renato? Que eu esqueci de falar. Era isso mesmo, Evelyn. Tá bom. Bom, então agora vamos voltar para a Flavinha maquiadora. Meu Deus. Como que a gente quer saber como nasceu essa Flavinha Azevedo maquiadora? Eu nem sei. Eu sempre gostei, sempre usei, mas... Flávia Azevedo? Onde eu falei Azevedo, gente? Flávia Azevedo. O que? Eu tô doida. Eu nem aparei. Apareceu aqui um comentário Flávia Azevedo. Eu tô louca. Flávia Kalina. Flávia fazendo o que eu quis dizer. Maquiagem. E é engraçado. Quando eu comecei a assistir, parece que a Andresa Goulart já fazia. Mas sabe como o YouTube... É, qualquer rede social fica mais local, né? Quando você dá um search, então não aparecia coisa do Brasil pra mim, óbvio. Então aparecia as americanas. Então eu fiquei assistindo a Americana, Americana e fiquei fascinada. Com quem você mais assistia, assim? Lembra da Makeup by Tiffany D? Ela era de olho azul. A Marlene é a Makeup Geek. Você lembra dela? Ela tá aí até hoje. É? Tinha a Niki Tutorials. Já tinha a Niki. Ela era menininha de tudo, assim, bizarro. Igual a Nima Secrets. Exatamente. E era tudo, assim, escuro. Era tão legal. Era muito caseiro. Então é isso, né? Essa coisa de comunidade mesmo. Era por paixão, por compartilhar uma coisa que você amava. E ali eu conseguia fugir dos meus problemas, né? Era uma coisa que... O meu problema de infertilidade. Fora todos os outros problemas. Mas, assim, desafios de trabalho, né? O que eu vou ser quando eu crescer e tal. Então ali era o meu momento relax. E foi aí que eu fiz o vídeo pra minha mãe. Mas, assim, eu tava aprendendo e aí fui fazendo. Não era uma coisa. Eu nunca fui maquiadora. Eu não sabia. Eu não sabia. É, vem, vem. Chegue! Vem, 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 vem. Lala, vem, vem, vem. Vem, vem, VacaCast. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.